E aí galera, beleza? Aqui quem fala galera, eu estou aqui para mais um feed no feed de hoje galera Mais um feed aqui com falta redonda galera, então bora galera Olha só galera, esse daqui é nosso time né No último episódio foi o episódio que vocês viram de manhã que era pra ter sido postado ontem à noite Mas não deu, desculpem aí No último episódio eu fui eliminado galera Pela terceira face da Copa do Brasil contra o Corinthians Na terceira face da Copa do Brasil, eu não fui nem nas oitafas Triste né, mas pelo menos agora a gente tem foco total no Brasileirão Então galera, no feed de hoje a gente vai terminar Qual o nome? A gente vai terminar Ah é, me lembrei, a gente vai terminar o primeiro turno do Brasileirão Gol, gol do Brangantino, porcaria, 11 minutos de jogo, já tem gol deles 13 minutos de jogo, chance do Brangantino Gol, gol do Brangantino Hoje é 0 26 minutos de jogo, chance do Brangantino de novo Boa saga, tira, tira, tira Não, não, não Isso goleiro, caraca, muito bonito Bora, 39 minutos de jogo, chance nossa galera Bora, bora empatar esse jogo Que não é possível né Agora ela tá com chuão Vai pro lado, depois falta, vai pro outro lado Vai pra frente, correu, chutou, gol Gol do Falta Redonda Galera, bora, 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 bora Buscar esse empate, depois da firada Acaba, acaba o primeiro tempo e já começamos logo o segundo tempo né galera 56 minutos de jogo, chance do Brangantino Chutou boa goleiro Caraca, que defesaça Eu jurei que a gente ia tomar esse gol Eu jurei mesmo 68 minutos de jogo, chance do Brangantino Nossa Gol do Brangantino Caraca galera, desculpa aí Meu Deus do céu Tô meio gol Agora já era, perdemos Essa nós perdemos O negócio agora é continuar ganhando nos próximos jogos A gente tá em quarto colocado no momento né A gente tá muito bem nesse Brasileirão Negócio que Santos e Palmeiras estão empatados com a gente Pra gente no fim com um ponto a menos que a gente Botafogo também Então Pra gente sair da ação da Libertadores é rapidinho Rapidinho Eu te diria só agora pra perceber que meu cabelo tá horrível Mas deixa pra lá Agora já era né, agora já era Deixa eu ver se nosso time titular tá mesmo aqui Ah não Fui muito burro Alex Martins não tava jogando Caraca Mas bora Time todo titular galera Contra o Flamengo Dentro de casa hein galera Ah meu Deus Um minuto de jogo, chance do Flamengo Não acredito É impossível parar esse time Meu Deus do céu Boa Boa goleiro caraca Quatro minutos de jogo, chance nossa galera Bora Bora ganhar pela primeira vez contra o Flamengo Meu Deus do céu Dribblei o goleiro Vou Gol 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 Do Falta Redonda galera Gol do Miguel Soares Miguel Soares já tá com 81 de ovo É o maior artilheiro da história do Falta Redonda Com certeza absoluta Quatro minutos de jogo Chance nossa Chance de falta nossa Chuto Gol Gol Do Falta Redonda galera Gol do Falta Redonda Boa demais Boa demais caraca Chance do Flamengo 22 minutos de jogo Eles querem diminuir o placar Mas o goleiro não Eita o goleiro vai deixar Gol do Flamengo Gol do Pedro 35 minutos de jogo 35 minutos de jogo Chance do Falta Redonda Vou ter que passar aqui pro Miguel Soares Miguel Soares faz Andou pro lado Foi Entrou na pequena área Não deu um tiquinho de nada Chuto Gol Gol do Falta Redonda galera Bora garantir essa vitória contra o Flamengo galera Bora Maior time do Brasil agora Falta Redonda Já era Não dá Eita Gol do Flamengo Acho que é ruim ser dessa humilde né galera Meu Deus do céu Mas Bora Bora que a gente vai ganhar 54 minutos de jogo Chance nossa Bora Miguel Soares Chutou gol Gol Falta Redonda galera Bora Olha o Flamengo Findo Eles querem um empate Olha que é Chogão Clássico Carioca Chutou gol Gol do Flamengo Gol do Bruno Henrique Caraca Será que o time do Flamengo mudou alguma coisa? Meu Deus do céu A gente já tá na quinta temporada E ainda tá com o Bruno Henrique Meu Deus do céu Olha o Bruno Henrique É boa 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 goleirão Caraca 79 minutos de jogo Chance de falta pro Flamengo Boa time Caraca Isso Bora Boa goleirão 84 minutos de jogo Que top Que top galera Bora então Tô no quarto colocado Ainda né Com 33 pontos Três pontos a mais do sexto colocado Que é o Palmeiras Que é muito bom Jogo dentro de caça agora Contra o AFA aí galera Bora Jogo relativamente Relativamente fácil Contra um time que é Tecnicamente um dos piores Dessa série A né galera Começando o segundo turno Do Brasileirão Bora Chance de falta redonda Chutou gol Gol do falta redonda Galera Bora Pô Bora Bora galera 32 minutos de jogo Chance nossa De falta Chutou Gol Gol do falta redonda Caraca Que time Masso galera Isso Eita apertei aqui Sem querer Que time Masso galera Bora 35 minutos de jogo Chance do falta redonda Bora goleirão Galera Bora Chutei aqui Alex Martins Tá com a bola Chutou Ah Chutou na Saga do AFA aí E saqueiro 43 minutos de jogo Chance nossa Bora Bola com Miguel Soares Chutou Gol Gol do falta redonda Galera Bora 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 galera Acaba o primeiro tempo A gente já começa logo o segundo Chance do AFA aí Aos 49 minutos de jogo Boa Tim 63 minutos de jogo Chance do AFA aí Boa Saga Caraca Isso 69 minutos de jogo Chance Chance do falta redonda Galera Bora Gol Gol do falta redonda Galera Bora Gol do Miguel Soares 4 a 0 Estamos goleando AFA aí Bora 73 minutos de jogo Chance do falta redonda Crucei a bola Tá com Miguel Soares Que chutou Gol Gol do falta redonda É 5 5 5 Galera 5 Bora Chance do AFA aí Chutou na Saga Isso Boa 82 minutos de jogo AFA aí quer marcar o gol de honra deles Vai carrinho Carrinho Bora Não Gol do AFA aí É galera Eu tomo gol de todo mundo É impressionante Que goleada E acaba o jogo Galera 5 a 1 Bora Recebeu nova proposta De times Quem me chamaram Quais são os times Que me chamaram Fortaleza E Fasco da Gama Ambos numa posição horrível No Brasileirão Vamos ver quem é Que tá sendo rebaixado AFA aí Atrasgoaniense Cruceiro e Fasco da Gama É galera Eu disse que a gente tava jogando Contra o pior do Brasileirão Tá Esse daqui já se Já faltou Mas mesmo assim Eu não for botar ele 7 17 Todo mundo com Nossa galera Nosso time é um time bem novo Olha isso Olha isso 18 anos 17 17 19 21 19 21 35 35 Tirando esse cara Aqui Que eu espero que Eu espero que Eu espero que se aposente Na próxima temporada Meu time Meu time O máximo de idade O cara mais O cara mais veterano do time É o Miguel Soares Bora time Bora atacar Ah não Só tá dando o Fasco 14 minutos de jogo Chance do Fasco Chutou boa Goleiro 41 minutos de jogo Chance do Falta Redonda Galera Bora Bora marcar Lex Martins Tacou a bola Chutou Gol Gol Do Falta Redonda Galera Bora Bora 1 a 0 A gente abre o placar Na primeira chance Nossa Eu faço Não consegue marcar Tá na quarta chance Deles Mas não marca Chutou boa Goleiro Caraca Que defesaça Jurei Que ia tomar a gol Agora Começa o segundo tempo Bora A gente tá jogando Contra um time Que tá na zona Do rebaixamento Não é pra perder É pra ganhar Chance do Fasco Os 84 minutos De jogo No final No final Eles tem a esperança Que vai empatar Chutou boa Goleiro Caraca Sinceramente Fasco Tá jogando melhor Do que a gente Nesse jogo Melhor que a gente No jogo inteiro Cinco chutes dele Quatro foram no gol Mas sério O gol dele A gente fez só um chute E um foi no gol Mas ganhamos O importante é isso Galera A gente tá muito bem Galera Quarto colocado Nossa Ó Quarta de finais Quem é que vai estar Nas quartas de finais Da Copa do Brasil Flamengo Botafogo Santos Grêmio Atlético Mineiro São Paulo E Atlético Paranaense E não E agora E o Inter Vão estar Nas Qual o nome mesmo Nas quartas de finais Do Brasileirão Brasileirão não Né Porra Copa do Brasil Bora O jogo agora É dentro de caça Contra Chapecoense Time que é tecnicamente Fácil derrotar Né Galera Defando em consideração Que Começa O modo carreira Aqui Com a Chapecoense Na segunda edição Né E na vida real Eles estão Na série B Na real Eles subiram agora E gol Do Falta Redonda Boa Bora Falta Redonda Bora Bora que a gente Vai se classificar Para a Libertadores Galera Bora que eu acredito Ó Chance nossa De novo Chutou Na trafe Caraca Goleiro catou E foi na trafe Meu Deus do céu Galera Tá muito difícil Tá muito difícil Esse modo classe mundial Mas a gente tá conseguindo ganhar Chance de falta Nossa Chutou Gol Gol Do Falta Redonda Gol Gol do Falta Redonda Gol de Falta Do Tarabit Sei lá Até hoje eu não sei Como é que se pronuncia O nome desse cara 44 minutos de jogo Chance do Falta Redonda Gol do Falta Redonda Galera Gol do Miguel Soares Bora 3 a 0 Contra a Chapecoense No primeiro tempo ainda Acaba o jogo Acaba o jogo não Acaba o primeiro tempo E fora Bora para o segundo tempo Chances de faltas Para a gente 47 minutos de jogo Gol 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 do Falta Redonda Galera Gol 47 minutos de jogo De falta 4 a 0 53 minutos de jogo Chance do Falta Redonda De novo Bora Cruzei ali Miguel Soares Ah Eu ia chutar logo Mas só que eu pensei em andar Mas tem problema não galera A gente já está goleando Por 4 a 0 Olha a Chapecoense Chutou na Traf Gol Gol da Chapecoense Foi na Traf Mas faltou neles Eu sou muito Muito assarado nisso Caraca Toda hora Quando eu chute na Traf Falta neles É impressionante E Romeu Ferreira Selecionou Bora Falta Redonda Vai acabando o jogo Eita Os 88 minutos de jogo Chance da Chapecoense Chuta o gol 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 da Chapecoense 89 minutos de jogo Chance da Chapecoense Eles vão buscando empate Milagroso Nos últimos minutos E gol Da Chapecoense 90 minutos de jogo Chance nossa galera Miguel Soares com a bola Passou pra trás Pro Chuão Que vai correndo o Chuão Pra ir marcar seu gol Foi passar pro Miguel Soares Não conseguiu 4 a 3 galera Que jogão Quase 5 a 3 Nos últimos minutos também A gente está em 4º colocado ainda 42 pontos Mas se a gente ganhar E o Atlético Paraná E o Atlético Paraná Perder A gente está em 3º É A gente está em 3º O Ferreira Selecionou Não quero saber Legal E é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Eu vou encabar logo o vídeo Então galera Se inscrevam no canal Ativem o sininho das notificações Deixem o like aí no vídeo E é isso galera Passem lá no canal Tudo Sobre Game Vou deixar o link na descrição Ele está fazendo uma série Com volta redonda também E com porto E as vezes faz mais live De Dream League Soc Então é muito legal Então é isso galera Tchau 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 Tchau